São Garra Próximo Cavaleiro Vinho Ele que vem da região do povo Vencedor de grandes torneios Campeão também do último torneio Vem para a saudade da torcida São Lança Cavaleiro Azul Brasileiro Cavaleiro Da Ilha de Ávila São Donda E o Carvalho do Frente Branco Também da região do povo Vencedor de grandes batalhas São Pichar Dancaster Mulheres amigados vindo pra todos para ver com suas palavras de both majestade Obrigados pré- Messiah